Oi gente, esse é o segundo episódio do curso sobre Judith Butler e eu vou falar hoje sobre Butler e a psicanálise. Na verdade, eu vou falar um pouco sobre o projeto dela de fazer uma crítica social psicanaliticamente informada. No primeiro episódio eu falei sobre a influência de Foucault no pensamento de Butler e como ela está interessada em pensar sobre como o sujeito é produzido por discursos. Mas ao mesmo tempo, como é que a gente pode escapar disso? A gente não é completamente produzido por discursos. Há uma maneira de tentar escapar disso. E o exemplo que eu dei foi a questão da homossexualidade. Foucault disse que a homossexualidade é inventada em meados do século XIX com os grandes manuais psiquiátricos. Quer dizer, esses manuais criaram um modo de lidar com a homossexualidade. Isso quer dizer que as pessoas ou introjetam isso para si, se eu sou homossexual, eu posso ser curado via psiquiatria e os discursos em torno disso, ou um modo de colocar, de, digamos assim, domesticar homossexuais. Mas a gente, a homossexualidade é uma inversão congênita, a gente trata dessa maneira. Quer dizer, há um modo socialmente difundido de saber o que fazer com pessoas que se veem como homossexuais. E, na verdade, o tipo de crítica que Butler vai fazer é justamente, talvez, em vez de saber o que fazer, se a gente disser socialmente, olha, eu não sei exatamente o que fazer com o meu desejo, e eu não sei exatamente o que eu sou. Talvez isso seja mais produtivo do que deixar esse modo de lidar com as pessoas e com as coisas já pronto e acabado. Então, o grande objetivo da crítica é manter essa pergunta, eu não sei direito o que é que eu sou, eu vou precisar inventar um jeito de lidar com o meu desejo, de lidar com as minhas identificações. Então, essa possibilidade de inventar é o propósito da crítica. Mas essa invenção, que pode soar fácil, não é nada fácil. Invenção não acontece via espontaneísmo. Ah, vamos tocar violão aqui, vamos fazer uma música e, assim, todos nós vamos nos reinventar. Não, não é nada fácil. Esse processo de reinvenção envolve um movimento anterior, que é um processo de desmonte. Essa absorção de discursos que produzem uma imagem sobre nós mesmos, que a gente introjeta, isso está muito entranhado na nossa formação. Nessas figuras que a gente se identifica, que a gente imita. Então, a pergunta que ela coloca é isso. Como é que a gente consegue se livrar desse modo de lidar com o outro, principalmente esse modo de lidar com a gente mesmo, que a gente absorveu. E é aí que ela vai dizer, ah, talvez a psicanálise possa vir a me ajudar nesse processo. É curioso, mas também ela esbarra aí numa questão, né? Se você for psicanalista, quem já foi, teve essa experiência, né? Às vezes você chega assim, principalmente se for um psicanalista lacaniano e freudiano, que são os autores favoritos de Butler. Às vezes a gente chega bem ansioso, né? Na psicanálise, e aí fala, fala, e daqui a pouco, acho que na terceira ou quarta sessão, fica esperando assim, ah, agora a psicanalista ou a psicanalista vai me dar as respostas e eu vou poder responder os meus problemas. Quer dizer, a gente está esperando de novo que outra pessoa diga o que fazer comigo mesmo, o que fazer com os meus afetos, com os meus desejos, com as imagens que estão transitando na minha cabeça. E o que a gente, e o que o psicanalista faz, principalmente se for um psicanalista lacaniano, com o tempo, é cada vez mais calar. E agora, como é que a gente pensa numa teórica crítica, uma crítica social, que vai agir, mas às vezes vai agir ao calar, a não dizer exatamente o que a gente quer ouvir dela? É uma crítica que tem um ímpeto, como a gente costuma chamar, de negativo. É um ímpeto de desmonte. Tem um exemplo que talvez ajude a quem não está ainda familiarizado com o Butler a entender o que é que ela quer fazer. Eu aprendi esse exemplo com o psicanalista, com o Christian Duncker. Ele conta que certa vez, um analisante chega ao consultório e diz o seguinte, olha, eu estou aqui, provavelmente ele queria remédio, estou um pouquinho ansioso e tal, mas aí eu acho que a gente resolve rapidamente. Mas aí a análise começa a caminhar e o analista pergunta, como é que está a tua vida, o que está acontecendo? E o analisante responde, olha, eu trabalho 10, 12 horas por dia, trabalho muitíssimo, não tenho muito tempo realmente para minha família, não tenho muito tempo para amigos, mas tudo vale a pena. Porque eu trabalho muito, mas depois disso eu consigo fazer viagens maravilhosas. Aí o analisante pergunta, desculpa, o analista pergunta, ah, viagens para onde você vai? Conta viagens para os Estados Unidos, para a Europa, e conta que recentemente havia viajado ao México. E o analista começa a se falar, então, como é que é? Como acontecem essas viagens? Você foi recentemente ao México, foram comidas maravilhosas, o que é que aconteceu de tão maravilhoso no México? E o analisante começa a relatar essas viagens, e com o tempo esses relatos vão acontecendo, e a viagem recente ao México, ele parece não fruir tanto da comida mexicana, dos passeios, e aí finalmente o analista pergunta, peraí, mas você trabalha tanto assim para viajar, o que é que você faz de tão maravilhoso nessas viagens? E aí o analisante responde, olha, eu comprei essas roupas aqui com desconto, que você não acredita, sabe aquelas lojas do aeroporto que você paga menos tributo? E aí, tá, você trabalha feito maluco para viajar, e o que você ganha com essas viagens são roupas com desconto. Aí o analisante, não, mas são com descontos maravilhosos, e aí começa a contar como esses descontos são maravilhosos, as roupas maravilhosas que ele compra nessa viagem, e isso acontece numa sessão, depois em outra, depois em outra. Depois de um certo tempo, o analisante olha para o analista e diz assim, que coisa patética, né? Eu sou patético, eu trabalho feito maluco para viajar, e eu viajo para comprar roupas que eu uso para o trabalho, com desconto. Mas veja o que acontece nesse momento. O analisante, ele se percebe patético, e ele é patético, porque ele se percebe como alguém que agia com determinada intenção, mas na verdade, o que ele estava fazendo é, ele estava preso dentro de um circuito de repetições. Então, ele se percebe como alguém que repete. Isso é muito interessante, porque tem um texto de Freud, chamado O Estranho, ou O Estranho Familiar, tem outra tradução que é O Inquietante, que é, justamente, o Freud fala sobre isso, né? Quando a gente se percebe como repetindo alguma coisa. A gente, às vezes, a gente acha que tem o controle da nossa vida, mas a gente percebe que a gente está sendo, nossos passos, às vezes, estão sendo dirigidos por um lado nosso, que a gente não sabia nem que estava lá. Quer dizer, esse controle que a gente tinha era ilusório, né? Então, essa sensação de estar repetindo, de não ter o controle absoluto da vida, e aí, isso é uma experiência absolutamente fundamental dentro da análise. Quer dizer, a coisa... Não é que o analisante se percebe repetindo e, no outro dia, ele sai, abre a porta e diz, estou completamente curado. Ele vai continuar repetindo. Mas, ao mesmo tempo, ele vai se perceber como repetidor. Isso abre uma janela para que o analista possa agir. E, veja só, nesse caso específico, nesse exemplo específico que eu dei para vocês, havia uma associação que o analisante não percebia entre prazer e viajo. Quando ele se percebe repetindo, ele começa a ver, poxa, será que essas viagens são realmente a única maneira de sentir prazer? Será que não existem outras maneiras de sentir prazer? Então, ele está... Nesse processo de se perceber repetindo, ele também está libertando, gente, um signo linguístico. Prazer associado àquelas viagens que ele fazia. Quando ele liberta prazer e viagem, talvez ele possa associar essa palavra prazer a outras coisas, a brincar com o filho, a ir à praia, a trabalhar menos, a trabalhar oito horas por dia, em vez de dez ou doze. Então, a tarefa do analista é pressionar de alguma maneira o analisante pra que ele se perceba como repetidor e, ao se estranhar, se perceber como repetidor, ele ganha a possibilidade de associar as coisas de uma maneira diferente. E esse é mais ou menos o... Pode ser pensado de maneira análoga como o projeto de uma crítica social como Butler. Ela quer, justamente, insistir em alguns pontos pra que a gente consiga libertar signos linguísticos. Quer dizer, mostrar que determinadas associações que estão tão emaranhadas da maneira pela qual a gente pensa, elas não precisavam necessariamente estar lá. Por exemplo, a ideia de homossexualidade não precisa estar necessariamente associada a uma patologia, não precisa estar associada a um modo de lidar, não precisa estar associada a determinadas imagens altamente difundidas sobre o que é ser homossexual. Quando a gente libera essa palavra homossexual de todo esse peso que ela carrega e, no caso de pessoas que se compreendem como tal, ela abre a possibilidade pra que as pessoas consigam dar um outro sentido ao próprio desejo, consigam criar, inventar outro modo de lidar consigo mesmo e não acreditar tanto naquelas imagens que são difundidas dentro do determinado jogo social. Então, a tarefa da crítica, ela passa a ser essa. É uma crítica que tem um ímpeto negativo de desmontar associações, mas esse desmonte de associações, um desmonte de uma constelação simbólica, como um autor que o Butler gosta muito, chamado Adorno, gosta de dizer, esse desmonte de um jogo simbólico e essa liberação de signos abre a possibilidade pra que a gente possa criar alguma coisa nova, pra que a gente consiga criar uma outra maneira de lidar com a gente mesmo. Quer dizer, eu desejo e talvez eu possa desejar sem associar o meu desejo ao consumo incessante. Eu posso associar o desejo a outras coisas que, num determinado momento, soavam como se fossem impossíveis pra mim. Então, a tarefa da crítica passa a ser justamente esse desmonte de um determinado horizonte simbólico ou de um determinado enquadramento que iria constituído a partir de certas associações entre símbolos, associações essas que nem sempre a gente consegue ver. E quando a gente solta esses símbolos, como prazer e viagem, no caso, no exemplo que eu dei, mas eu poderia dar outros exemplos, como homossexualidade e patologia, um outro exemplo ainda, crime e punição aflitiva. Então, quando a gente descola esses símbolos, a gente constitui uma coisa que a gente pode chamar de experiências produtivas de indeterminação. Possibilidade de ver o que a gente não conseguia ver antes, possibilidade de associar coisas que a gente imaginava que deveriam estar dissociadas e possibilidade de criar outro horizonte pra política, possibilidade de imaginar diferentemente. Mas, veja, não é o analista que vai imaginar para o analisante. Quem faz isso é o coach. Um psicanalista lacaniano ou uma psicanalista lacaniana ou freudiana, ele ou ela vai somente pressionar no lugar certo pra que as pessoas se percebam como repetidoras, se estranhem. A gente vai chamar isso de repetição performance, né? Tem a ver com esse movimento de repetir, mas perceber que está repetindo abre a possibilidade ao mesmo tempo de transformar. E, quando a gente se estranha, a gente abre a janela pra poder fazer alguma coisa nova. Então, é esse o tipo de crítica que Butler está interessada em seguir. E aí, a psicanalisa, esse exemplo da psicanalisa se torna um ótimo recurso pra teoria crítica. O problema é que ela não vai dar resposta pra gente. Ela vai, talvez, abrir caminhos pra que a gente possa criar junto, né? Debater outras respostas. Tá? Então, depois eu volto pra tentar falar mais como é que essa coisa é costurada com o problema do corpo que eu apresentei pra vocês no primeiro episódio. Um abraço e um beijo para todas e para todos.